Vamos anotar os ingredientes no nosso espaguete ao molho de cogumelos, acompanhado de contrafilés enrolado aí no bacon. Então anota os ingredientes, que eu estou com água na boca e o programa já começou. 200 gramas de espaguete, uma xícara de chá de cogumelos shimeji, uma xícara de chá de cogumelos paris, dois dentes de alho amassados, duas xícaras de creme de leite fresco, 50 gramas de manteiga, meia xícara de chá de vinho branco, sal e pimenta do reino moída na hora, queijo parmesão a seu gosto. Vamos começar aqui pelos cogumelos. Gente, aqui eu tenho o cogumelo paris, às vezes você vai olhar, você fala que aparência, assim que não é bonita do cogumelo, né? Mas gente, são muito saborosos, são nutritivos, é uma delícia você preparar. E aqui, eu tenho os cogumelos, os quais eu vou tirar os talos, né? Cogumelo, gente, a gente não lava. A gente pega um paninho seco, e vai passando, e vai tirando, se tiver alguma impureza, alguma coisa, você vai tirando com um pano. Olha aí, estou tirando as cabeças, separando dos talos, os talos são muito duros, não servem para esse tipo de prato aqui. Mas ele serve para o seguinte, você pode cortar esses talinhos, fritar ele com cebola e alho, e fazer um arroz. Dá certinho aqui para você preparar isso. E aqui, nós vamos pegar o chapéu dos cogumelos, e vamos cortando assim. E ele tem essa aparência escura, não é problema nenhum, é a qualidade do champignon. Então, dá os cortes bonitinhos, para ficar tudo 100%, já passa aqui para o pratinho, ó. Não tem mistério, gente, preparar esses cogumelos. Olha só, aqui já é diferente. Ele já é encorpado assim, mas você vai fazer os cortes. Vai fazer esses cortes aqui, ó, não tem mistério. E você encontra com facilidade, esses cogumelos nos mercados, tá? Olha só. E vamos cortando, vamos fazer o corte dessa maneira que eu estou te mostrando. Aqui, já cortado. Você tem que deixar em pedaços médios, para você poder sentir o cogumelo, né? Se você picar, você não vai ter condições de senti-lo. Ó, estou acendendo a minha panela, a minha panela já está aquecida. Vamos pegar a nossa colher de pau. Aqui tem o água quente. Daqui a pouquinho, já coloco a massa. Vou falar um pouquinho sobre as massas para você. E aqui eu tenho azeite de oliva, já vou colocar um pouquinho também. Para não escurecer a nossa manteiga, para não queimar. Oh, beleza. Bom, tenho aqui os alhos inteiros. Amassei e vou colocar aqui. Deixa eu dar uma fritadinha, só com muito cuidado no fogo baixo. Para você não escurecer essa manteiga, tá? É importante isso, hein? Com azeite de oliva, você corre menos risco. Olha que beleza, gente. Ai, que aroma, nossa, que delícia. Ok, estou aumentando o fogo. E já estamos colocando os nossos cogumelos. É tão simples de preparar que você se surpreende com a facilidade. Você olha cogumelo, você olha, nossa, prato chique, né? Vai sair. Aqui vai deixando a panela trabalhar. Aliás, já colocamos um pouco do nosso sal temperado. E deixa os cogumelos entrarem em contato aí com a sua manteiga, com os alhos e com o seu azeite de oliva. Gente, é muito importante que o cogumelo esteja em contato bem com a manteiga. Deixa ele aquecer, deixa ele dar uma fritadinha aqui, tá? E você não tenha medo de comprar cogumelos que você encontra. Você vai encontrar naquele setor, eles são frescos, tá? No setor que geralmente onde estão ali os legumes, verduras cortados. Que hoje você tem uma praticidade imensa nos mercados de fazer compras, né? Para você ter mais agilidade na sua cozinha em casa. Por causa do tempo e de tudo mais. E você encontra com facilidade. E tem outra coisa, não precisa ser só o shiitake, o shimeji. Tem vários tipos de cogumelos, os quais você pode dar uma pesquisada. Ou eu vou mostrando para vocês aqui no forno e fogão. E você vai fazendo a comida que você desejar aí em casa. Bom, pessoal, já coloquei o sal. Eu tenho aqui um pouquinho de vinho branco seco. Importantíssimo. Vinho branco tem que ser seco. Não vai pegar o vinho suave que você vai estragar a sua comida. Não combina, tá? Vai achar um vinho de qualidade, gente. Não vai comprar vinho baratíssimo para você só porque vai fazer molho. Não. Qualidade também se usa no que você vai preparar. É vinho de qualidade. Compra o vinho. Claro. Não vai comprar um catena zapata para você fazer, né? Então, é aqui. Olha só a massa. Eu fui e escolhi um espaguete. Beleza? Você tem o fetutine. Você tem vários tipos de massa que você pode utilizar para fazer aí os seus pratos. Tá? Você vai depender de formatos que você queira. A massa, geralmente, das mesmas marcas, da mesma marca, você pegar um fetutine, pegar um espaguete, elas vão ter sabores iguais. Porque a massa é a mesma, só os formatos, eles modificam. Entendeu? Então, vai comprar uma massa nacional. Nós temos massa de qualidade para você utilizar aí de primeira. Bom, gente. Aqui eu tenho água fervendo. Mas bem quente mesmo. E já vamos colocar a nossa massa aqui dentro. Ah, Adelapa, eu quero colocar azeite, quero colocar óleo aqui dentro. Você faz como você quiser, mas não há necessidade. Tá? Estando a água fervendo bem quente, já é o suficiente para você cozinhar bem a sua massa. E claro, como eu sempre digo, massa de qualidade, ela não vai grudar. Massa de qualidade inferior, porque tem no mercado, você vai encontrar massa aí até de R$2,50. R$2,50 o pacote. Não que eu esteja falando que quem vende barato, só vende porcaria, gente. Não entenda errado. Tá bom? Então, você vai comprar massa italiana. Nós temos massa nacional no mercado excelentes. Tá? É uma questão de você provar e já aplicar. Bom, aqui estou mexendo para que entre tudo. Você tem que fazer esse trabalho para que tudo fique em contato com a água. Ela vai entrando na água quente e vai amolecendo e já vai ficando maleável aqui dentro. Tem que fazer esse processo aqui, tá? Não é colocar o macarrão sem mexer, sem nada. Aí ele gruda e em pedra mesmo. Muito bem. Olha só. Massa boa. Gente, eu amo macarrão, eu amo espaguete, eu amo fetutine, eu amo macarrão parafuso, pene. Amo. E sempre em casa, duas vezes por semana, além de ser um prato barato, né? A gente tem prazer em degustar. Vai trabalhando, eu já dou uma mexida. Aqui está no fogo alto, água fervendo. Bom, aqui eu deixei os nossos cogumelos serem trabalhados no vinho. Você que está em casa de lá, eu tenho minha religião, não coloco vinho na minha comida. Mas tira esse mito, eu vou explicar o porquê para vocês. Vocês vão colocar o vinho aqui, o álcool automaticamente se evapora. E você fica exatamente com o suco da uva, que já foi processada, já ficou muito tempo em barris de carvalho. E você tem esse sabor, que você pode agregar na sua comida. Está explicado? Vem comigo. Olha só. Aqui eu tenho creme de leite fresco. Você vai encontrar ele nessas garrafinhas. São várias marcas, são marcas diversas. Aonde que eu encontro, Delapa? No mercado, eu vou aonde para achar esse leite? Você vai lá onde estão as manteigas, os cremes de leite, as natas. Você vai encontrar, essa garrafinha, vai estar escrito creme de leite fresco. A diferença dele, muita. Se você pegar uma latinha, e colocar aqui, a lata de creme de leite, não dá certo. Ela talha. Então, olha só a consistência. Presta atenção no procedimento que eu vou fazer aqui. Eu estou desligando o fogo, para que eu possa trabalhar com ele. Vou colocar um pouquinho de sal mais. Esse sal, ele é mais fraco um pouquinho, porque ele é condimentado. E vamos trabalhar com o creme de leite. Olha só que delícia, gente. Fogo desligado, tá? Se você for colocar a latinha, ou outro creme de leite, você corre o risco de ele talhar. Olha só. Olha só. Vamos deixar a panela fazer o seu trabalho. Você colocou o creme de leite aqui, você mexe, homogeniza bem. Tá? E você pode ligar o fogo baixo, para você dar uma encorpada aqui, para deixar dar uma engrossadinha. Tal, mas mexendo, dando uma olhada sempre. E provando o sal. Eu vou pegar até uma colher. Vou dar uma provadinha nesse sal aqui. Gente, é muito bom. O vinho, os cogumelos. Nossa. Gente. Tá perfeito. Tá maravilhoso. E vai mexendo. Bom, pessoal. Aqui a minha massa tá pronta. Tem que respeitar os minutos. Tá? Já desliguei. Minha massa tá pronta. Olha só. Tá no ponto al dente. O ponto que eu quero. Beleza? Eu tenho um recado especial para você. Nós estamos de volta. Já preparamos o nosso molho com shiitake shimeji. Já fizemos o nosso macarrão lá. Já tirei. Tá aqui. Tá? Colocadíssimo. O que que eu fiz? Tirei a massa. Coloquei nesse prato. E dei uma regada com azeite de oliva. Para que ele fique solto assim, ó. E você observa que a gente não precisa colocar óleo na panela. Massa boa. Que fica al dente. A gente tem essa consistência. Olha só que espetáculo. Vou deixar essa massa aqui do lado. E nós vamos começar a trabalhar com o nosso contrafilé, gente. O que que eu fiz aqui? Eu embrulhei o contrafilé. Limpei ele. Tá? Pus o miolo do contrafilé. Embrulhei ele no papel filme. E levei ao freezer. Não é para congelar. É para resfriar. Por que isso, gente? Porque aqui, ele mantém um formato. Mantém uma firmeza. Isso aqui é um miolo do contrafilé. Bem embrulhadinho. Vou fazer os cortes. Olha só. Eu quero um medalhãozinho. Você vai medir aqui. Você vai ver a grossura do seu bacon, né? Está do jeito, está vendo aí? Está olhando? E não tem mistério. Aqui os ingredientes são dois. Você vai ter o miolo de contrafilé. Esses são os ingredientes que eu estou te dando ao vivo aqui. E mais, essas tiras que você encontra no mercado de filé. E o tempero, somente sal. Uma boa panela de ferro grossa, para você ter contrafilé de primeira. Forno a 180 graus, para você dar uma descansada nele no forno. De mais ou menos sete a oito minutos. Depois que sair daqui. E aí você tem um contrafilé de primeira. Vamos ao corte? Olha só. Firmezinho, gente. Olha que espetáculo. Que carne bonita. Olha só. Tenta fazer uniforme. E aqui, cortamos o último pedaço. Esse aqui, o Delapa vai fazer para ele degustar. Só para sentir o tempero. Vou deixar separadinho. Bom. Fizemos esse... Todo esse rodeio com a carne, eu vou dizer assim. Vamos fazê-la ficar do jeito que a gente quer. Olha só. Ah, Delapa. Não deu. Eu corto o contrafilé de jeito nenhum. Usa dois. Olha só. Você vai ter que ter palitos, claro. Estão aqui do lado. Meu mestre. Dá uma fechada nesse filé, nesse contrafilé para mim aqui. Dá uma fechadinha aqui que eu vou mostrar como colocar os palitos. Vamos lá. Meu irmão Márcio Pérez. Tenta pegar as duas pontas. Vou virar. Palito, gente. Não quer demais você colocar para dar uma firmeza. Ah, Delapa. Você não colocou sal. Só na hora de fritar. Olha só. E vamos colocar o outro. Só não vou colocar bacon no meu. que é fino. Tá vendo aqui? Aperta bem. Para ele ficar bem firme. E vamos aos palitos. Aqui estão as duas pontas. Você coloca. E olha só. E fecha aqui desse outro lado. Muito bem. Esse outro eu já faço. Já vou colocar dois para grelhar. Estou trazendo a panela para um fogo mais alto. Aqui. Aqui estou desligando o foguinho baixo. Olha só. Vem comigo. Estou colocando o sal. E agora eu vou virar. É sem óleo aqui. Por isso que ele fica sequinho. Olha só. Mais um. Dei coloração dos dois lados. Aí já vou tirar. Que ele vai complementar lá no forno. Vai se completar o seu cozimento no forno. Seu assado. Outro detalhe, gente. Contra filé. Você vai comer ele. No máximo. Quase ao ponto. Vou dizer isso aí. Tá? Olha só que bonito que ficou nossos contras. E agora. Eu vou colocá-lo. Numa forma. Para dar finalização. No forno. A 180 graus. Olha como está aqui dentro. Vamos levar ao forno? Vamos deixar por mais ou menos 7 a 10 minutos. Tá? Estou indo para o forno. Massa está pronta. Já tiramos aquele momento. Colocamos o azeite de oliva. Para que ela não grude. Para que ela não fique. Para que não fique tudo grudado. Né, gente? Olha só que massa solta. Tá? Cozida. Dentro das marcas. Que você encontra no pacote. Aqui. No caso. Foram 7 minutos. Ela está al dente. Aqui estou dando uma aquecida no molho. Com fogo muito baixo, gente. Só para dar uma aquecida. Para a gente poder. Trabalhar essa massa. E a nossa carne também. Está no jeito. Ela tem que pegar ali. O calor do fogo a 180. O calor do forno. Por exatamente 10 minutos. No máximo. 10. Chutando muito. 12 minutos. Só para ela. Tomar aquele calor do forno. Vamos retirar essa carne. Para a gente poder montar o nosso prato. E degustar. Nossa carne ficou suculenta. Está do jeitinho que o Delapa gosta. Vamos colocar aqui. Tiramos a nossa luva. Gente. O fato de você fritar uma carne. Você dar cor nela. Externamente. E ela ficar mal passada. Você complementa. No forno. Mas carne contra filé. Picanha. Alcatra. O máximo é o ponto. Se você passar. Ela fica dura. Vamos montar. O nosso prato para degustar. Aqui nós temos o nosso molho. Vou colocar a nossa massa aqui dentro. Olha só. Olha que delícia gente. Massa no ponto que a gente. Combinou né. Tinha que ser al dente. E aí. Vamos dar aqui. Essa mexida. Olha só. E assim gente. Nós já vamos servindo no nosso prato. Mas antes eu quero mostrar a carne para você. Como ficou. Olha só. Dá uma olhada. Tá. O suco da carne. Presente aqui. Vamos montar o nosso prato. A massa também está bonita. Aqui tem um sabor gente. Fantástico. E nós vamos. Vamos colocar a nossa massa. No nosso prato. Olha só. Tenta dar um desenho na massa assim. Faz um ninhozinho. Tá bonito. Vamos colocar a nossa carne. Coloca um pouco do suco da carne. Queijo parmesão. Põe um pouquinho dos lados aqui. E para finalizar. Para ficar bonito o nosso prato. O que que eu tenho? Tenho pimenta biquinho. Vamos colocar aqui. E colocamos aqui também. Olha só. Vou comer um pouquinho. Quero sentir. Macarrão não se corta. Mas eu não vou desmanchar. O meu ninho aqui não. Olha só. Vamos ver. Macarrão al dente. Molho presente. Molho maravilhoso. Muito bom. Vamos lá. Olha o suco da carne gente. Claro que eu vou comer com um pedaço de bacon, né? Não se esqueça. De retirar os palitos. Nossa gente. Que carne saborosa. Por favor. Pode fazer para sua família. Da maneira que eu preparei para vocês. Panela. E depois finaliza no forno. E aí E aí Tchau. 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 Tchau.